Agora batam os pés Um, dois e três Bata, bata, bata os pés Um e dois e três Dê um giro e pule alto Um e dois e três Mais uma vez Bata, bata, bata os pés Um e dois e três Dê um giro e pule alto Um e dois e três Shhh